Eu vi em chamas o black, eu vi em chamas o mais Pediram os bombeiros, eu disse niggas, tapa Eu trouxe água porque vinha arrafecer o black Eu vim, eu vim por água no black Eu vim, eu vim arrafecer o black Eu vim, eu vim por água no black Eu vim, eu vim, vim por água no black Eu vi o black em chamas Eu vi os rappers distraídos Atrás do mano e da fama Eu sou do gero e da lama Os meus olhos estavam bem vendados quando Queimaram o mic Eu trouxe água nessa truck e vou inundar esse black Melhor do que o manchal dig Se quiser espero então diz Não insistem tanto no Mafahari Filiçando esses batidos Uma presença desnecessária Melhor tipo para ti Novo vibe, novo flow Novas beats, novo flow O nigga curtiu da minha Mas tá armado em reira Inspiração de tafinha Construa minha carreira Eu sou um trem na tua linha Bem pronto pra ti em ferra Se afumo afogo No mic eu se afogo Eu vi em chamas o black Eu vi em chamas o mic Pediram os bombeiros Eu disse nigga stop Eu trouxe água porque Vim arrafecer o black Eu vim Eu vim por água no black Eu vim Eu vim arrafecer o black Eu vim Eu vim Eu vim arrafecer o black Eu vim 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 Tua cabeça e tua banaca O vento este mano e de chaco Estou aqui a dar mais Sinto as tuas damas Eu vi em chamas o Black Eu vi em chamas o Mike Pediram os bombeiros Eu disse niggas, stop Eu trouxe água porque vim Arrfecer o Black Eu vim, eu vim por água No Black Eu vim, eu vim arrfecer o Black Eu vim, eu vim por água No Black Eu vim, eu vim arrfecer o Black Eu vim, eu vim, eu vim Arrfecer o Black Eu vim, eu vim, vim arrfecer o Black Destruindo